Olá, meus amados. Cigana chegou e vai quebrar tudo. Cigana, quando vai ver? Nós vamos ver a rival ser amada hoje. Cigana, vamos ver o quê? Vamos ver o que ele está pensando em relação a você hoje, o que ele pretende, o que ele pensa em fazer em relação a você e a rival. Nós vamos jogar só no tarô, nós vamos jogar de maneira o quê? Cigana separada, tá? Vou jogar no tarô porque a cigana vai aprofundar um pouquinho mais. Se esse vídeo chegou para você, ele já é para você, porque a cigana vai jogar um pouquinho diferente hoje, tá? Para a gente dar uma esclada. Geragem única, tá bom, meus amados? Ó, já vem chegando, vamos ter vibração de reconciliação. Se você deseja reconciliação para o ser amado, deixa aí nos comentários a iniciar o nome de vocês, pode ser até o primeiro nome, que ninguém vai saber quem é o primeiro nome. E pastoralidade vai estar passando, tá? Para estar abençoando aí a vidinha de vocês, trazendo paz, tranquilidade, tá bom, meus amados? É isso. Se acalma, se tranquiliza. Cigana chegou e vai quebrar tudo. Vamos ver como é que está os pensamentos dele hoje em relação a você e como é que está em relação a essa mamãe negra também, não é isso? Eita. Bora lá, hein? Bora lá, gente. Chegamos com todo amor e carinho. Peraí que tem uma cartinha que caiu aqui no chão. Peraí, não pode jogar fogão, cara. Peraí, cigana se grava uns três vídeos hoje, me ajuda. Abrei vídeo, gravar um só. Não compensa nada, nada, gente. É perca de tempo. Bora lá, hein? Cigana chegou e vai quebrar tudo? Ó, vamos ver como é que está os pensamentos. Dele em relação a você, tá bom, minha gatinha? Cigana vai abrir assim. Pensamento. Irá, rival. Rivalzinha. Ui, está pensando muito no seu valor, na sua importância. Ó, Seramato está pensando em deixar as coisas mais concretas em relação a você, tá? Algum Seramato está procurando você que ainda não teve nenhuma atitude, ó. Está pensando em ter agora, começar a ter algum tipo de atitude. Opa! Ó, esse é aquele Seramato, se você estiver afastado, ele gosta muito de estar brigando, né? É, de estar brigando, arrumando confusão aí com você. Por quê? Porque ele tem sentimento de posse muito grande. Ele sabe que você é uma pessoa de muito valor e qualidade. Ó, esse Seramato que esteja com a rival, ele pode sim estar com a rival. Mas, no fundo, no fundo, ele sabe que uma mulher com uma qualidade igual você tem, meu amor, ele não vai encontrar. Ih, gente, olha. Pensamento dele com a rival? Sete de copas. Ele está pensando e não remorso ainda, ele está com a rival, hein? Ui, ui, ui. Sete de espada. Ih, gente, remorso e arrependimento de cara. Pensamento dele hoje? Remorso e arrependimento. Remorso e arrependimento em relação a rival hoje. Remorso e arrependimento hoje. Hum, gente, remorso e arrependimento em relação aí a essa rival. Opa. Ó, esse é aquele Seramado, hein? Gosta de ficar te atacando, de querer ficar brigando com você, pagando de ciumento. Hum, hum. Ih, gente, ele não está dormindo. Hum, gente. Teve muita coisa espiritual aí, tá, gente? Sujeira espiritual para pegar esse Seramado. Nessa separação de vocês, tá? Para causar briga entre vocês. Ih, gente, é isso mesmo. Muitas situações aí. Hum, hum. Para causar briga aí entre vocês. Gente, deixa eu te falar. Essa rival aí, meu amor, o pessoal liga para o Seramado, quem atende aí, essa rival. Gente, é uma vida assustadora o que o Seramado está vivendo, tá? Eu vejo que ele está o quê? Cigana nervoso, assustado com essa rival. Eu vejo grito. Eu vejo grito de desespero. Eu vejo o Seramado desequilibrado, como ele nunca foi. E ele se sente o quê? Cigana muito enganado por essa rival. Mas teve manipulação aí, sim, tá? De coisas espirituais. O mago, o papa, coisa trapaceira. O Seramado já está descobrindo, tá, gente? É, algumas coisas artilosas que tenha feito, alguma roupa dele que tenha pegado, entendeu? É, alguma roupinha dele ali, colar, que pegou, pam, 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 que tenha sido aí por algumas magias, por alguma coisa. Aham, 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 aham. Eu vejo o quê, Cigana espancamento? Aham, é um relacionamento que está tendo o quê, Cigana espancamento? Gritaria. Aham, ó. É gritaria, é pancadaria, é caramelo latino, é criança chorando. Olha, eu vejo que eles estão se tratando muito, muito mal. Está brigando muito, brigando demais por dinheiro, brigando o tempo todo. Eita, um desespero com essa rival Jezebel. Mas isso daí é resultado de quê? De magia. Porque prende a cara num lugar que o cara não quer ficar. Olha, eu vejo que a relação é ele, hoje está com uma brigada danada com essa rival. Ele está com arrependimento enorme por ter separado. E essa rival causou muitas brigas em relação a vocês para poder fazer a separação. Foi baseado em magias, porque antes dessa rival não tinha tanta confusão. como aconteceu depois que ele arrumou essa rival da Lila. Eita, vamos ver o que ele pretende. Ser amado que arrumou a rival da Lila. Vamos ver o que ele pretende, né? Em relação a você, em relação a rival. Esse era amado. Deixa aí o que você pretende em relação ao ser amado. Se você quer ele de volta. Se você já esqueceu ele. Se você ainda ama esse ser amado. Se você está disposta a cuidar dele. Vamos ver o que ele pretende em relação a você. E aí vamos. Ai, ó. Amoroso. Ai, ai. Agora ele pretende aí querer te dar amor, né? Ser amado está pretendendo o que, esse gana? Tentando aí te dar amor, te dar carinho, te dar isso, te dar aquilo. Né? É. Então, né? Depois que passou essa situação toda aí, né? Com essa rival mal feitora. Ou seja, ficou do lado da pessoa errada. Ser amado está com uma carência muito grande, tá, gente? E aí, ó. Ser amado hoje está vendo o que, esse gana? Que ele estava cego. Que ele estava com a venda nos olhos. Ele está vendo o papel de ridículo que ele estava fazendo. Eita. Ó. E ó. Presta atenção, hein? Eu vejo uma coisa também. Teve pessoas que estavam perseguindo o relacionamento de vocês junto com essa rival. Ó. Eu vejo que ele pretende arrumar essa situação. Ele está com remorso, gente. Olha ele aqui chorando pelo leite derramado. Olha ele aí, olha ele aí. Como é que ele está? Olha aqui, ó. Olha como é que ele está para baixo. Ele está muito cabisbaixo. Não estou defendendo ele, não. Você sabe que eu meto o pau nele. Ó. Mas ele está muito cabisbaixo. Esse cara te ama. Esse homem, essa pessoa te ama sim. Essa pessoa está muito cabisbaixo. Porque essa pessoa está descobrindo aos poucos tudo o que foi feito para poder fazer a separação. Principalmente que você era inocente. Né? Te crucificaram tanto, tanto, tanto. Mas você era inocente. Você era inocente nessa situação toda. Eu vejo que Xangô vai acabar com essa panelinha de perseguidores e de fofoqueiros que inventaram muita mentira sobre aí o seu favor. E outra coisa, hein? E vai cuidar do macumbeiro também, hein? É. Do fofoqueiro e o macumbeiro que fez o mal aí para separar. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Que vai fazendo mal para os outros. Aí, ó. Olha aí. Ele já está vendo que ele se iludiu. Que ele fantasiou. Ele não soube fazer a escolha certa. Eita. Uma relação aí do Paraguai. E eu vejo que o Ser Amado agora está com medo dele ficar só. A Cigana, por quê? Porque ele está ficando magro. Ele está ficando careca. Ele está ficando irritado. O Ser Amado está gritando. Ele não era assim. A rival está tratando ele de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele sente que ele está na pior. Eu vejo que ele se sente o quê, Cigana? Ele se sente triste. Ele se sente o quê, Cigana? Ele se sente para baixo. Ele se sente o quê, Cigana? Que ele virou piada. E ele achava que essa rival era o quê, Cigana? Era uma santinha de Taubaté. E hoje ele está vendo o quê, Cigana? Que ele te ama realmente de verdade. Que ele deixou muitas vezes de ter sido amoroso com você. Ó. Ia para a festinha aí com a rival, hein? Festinha passeando com a rival. O Medi está te levando. Você passeando com o filho. Gastando dinheiro com você. Aí, ó. Ficou muito em cima do muro. Tem ser amado aí que ficou em cima do muro, com medo de fazer a escolha. Estava com tudo para sair do inferno que ele vivia aí com a rival. Que tem situações que ele pode. Que ele estava na garda caninando e próximo para poder sair. Mas ele não soube dar valor e saber aproveitar a situação toda. E aí? Eita. Olha, esse ser amado não vai conseguir ficar nessa situação, não é? Ele vai acabar terminando. Ó. Eu vejo aqui, ó. Que esse ser amado vai sair desse relacionamento. E não vai querer ver a rival, o quê? Esse gana é nem pintado de ouro. Não vai querer ver essa rival nem pintado de ouro. Não vai querer ver a rival nem pintado, nem pintada de ouro. Por quê esse gana? Porque ele vai descobrir muitas coisas aqui dessa rival aqui. O quanto que ele foi iludido, o quanto que ele foi influenciado para estar tomando algumas decisões muito erradas, muito errôneas. Sabe? Ele foi muito influenciado para estar tomando decisões muito erradas, decisões muito errôneas, que no fundo, no fundo, ele não queria tomar. Mas ele tomou. Porque ele foi muito aí na ideia aí de outras pessoas, influenciado por magia, influenciado por outras pessoas, influenciado aí por ilusão, ou pela covardia também, né? Ó, vai ou não vai, larga ou não larga, larga ou não larga. E aí? Por se achar demais, opa, eu posso ficar com as duas ao mesmo tempo. E você chegou na hora, opa, então fica pra lá. Né? Porque também você tem o direito também de escolher o que você quer pra tua vida. Ah, então você quer as duas, meu amor? Então, tchau, querido. Fica pra lá, então. E aí? Hum? Ó, tem ser amado aqui, que ele aprontou, tem alguns tipos de ser amado aqui, que tá cuidado em ser amado, que ele aprontou, largou, você deu a chance pra ele retornar o relacionamento, e ainda tava fazendo doce pra voltar ainda. É mole? Apronta, é perdoado, ainda tava fazendo doce pra retornar o relacionamento. É mole? Fazendo doce pra retornar a relação. E agora? Hum? Fazendo doce. Bora lá, hein? Cigana chegou e vai quebrar tudo. É isso? Vamos lá, gente. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês. Opa, muito obrigada pelo coração, mão de coraçãozinho. Bora lá, hein? Vamos ver o que ele pensa em relação a você e a rival. Foi perdoado, ainda fazendo doce. É mole. Vem morena, saste fazer morena aqui. Vinte minutos de sentada. Faço você se iludir. Né? Se iludiu aí na rival. Eita. Se iludiu com a rival pipoquinha. Gente, eu vejo que ele pretende aí, agora que ele tá conseguindo ver aí com clareza, ele pretende tentar conseguir viver, né? Esse relacionamento, essa história de vocês. Conseguir voltar na relação de vocês. Eita. Mas eu vejo que esse gana que teve também, né? Muitas pessoas que riram, zombaram bastante aí da sua cara. Até mesmo junto com essa rival aí. Essa rival alpinista, né? É. Que vive aí escalando em cima de machos aí, né? É. Rival toalhinha, né? Rival mais rodada do que toalha de motel. Não é isso? Rival toalhinha. Rival tá mais rodada do que toalhinha de motel. Rival tá mais rodada do que saia de macumba. Olha. É isso mesmo, tá? Eu vejo que esse aramato foi muito atrás também da sexualidade. Também essas mulheres também, gente. Pra elas pegarem o macho da outra. Pra elas pegarem, elas fazem até o que Deus duvida. Entendeu? Mas depois que elas conseguem, elas mudam muito a cara dele. Né? Eita. Ó, e outra coisa que eu vou te falar. O seu aramato já tá pretendendo agora retornar essa gana porque ele tá morrendo de medo de você arrumar uma outra pessoa, tá? Mas eu vejo que ele tá até feio pra você. Você vai ter que ver se você vai querer ele, tá? Talvez você queira ele porque ele te ama, porque você ama ele. Mas ele tá até feio pra você, tá? Criança vê ele na rua, pensa, mãe, é o lobo mau? Mãe, é bicho? Porque ele tá horrível. Tá acabado lá com essa rival. Tá parecendo que ele veio da seca. Você tem que dar uns pratos de comida pra eles no Bocotó, pra ele poder comer, pra ver se ele se afirma. Nossa. Olha, eu vejo que hoje o ser amado, gente, tem olhado muitas coisas de vocês. Eu vejo que a rival também tá aprendendo uma grande lição. Por quê, cigana? Eu vejo que ela ria, debochava de você, sim. Mas eu vejo que hoje ela tá se sentindo muito diminuída, muito humilhada, muito desprezada. Cigana, por quê? Porque ela sabe que ela não foi inteligente, sabe? Porque ela sabe que ele não tá conseguindo saber lidar com ela mais. No fundo, no fundo, ela sente que ele tem até vergonha de andar com ela, porque tá vendo algumas coisinhas dela aí por fora. Então ela tá achando que ele tem sido ingrato. Cigana, por quê? Porque ela deu o céu e a terra, né? Pra poder segurar ele. Aquela rival aí, pra crescer o olho dele, pode ter dado moto. Eu vou te ajudar nisso. Eu vou te ajudar naquilo. Pra você ficar comigo. Então hoje também, a situação pra essa rival tá muito difícil, tá? Porque eu vejo que hoje aí ele já descobriu algumas coisas dela. Então tá com bastante vergonha. Também é isso. Ela levanta a perna pra cima e pra baixo. Depois ela pode ficar com macho. Elas têm que pagar. Né isso, gente? Depois, quando elas querem o macho pra ela, elas são obrigadas a pagar. Porque macho nenhum também tá querendo. Né isso? Eita. Seramato tá feioso demais. Ó, mas eu vejo também o quê? Cigano, viu? Senti muita energia. Cigano, o quê? Povo da mata, hein? Povo da mata. Te protege muito. Seramato já se arrependeu, gente. Seramato já se arrependeu. Deixa aí nos comentários. E ele já... Aí, ó. Tô falando. Eu matar como eu acho que pode ter uma morta. Ele já se arrependeu. Por quê? Ele era feliz. Ele era feliz. Ele vive um amor realmente verdadeiro. E hoje ele sabe o quê? Esse gano tá vivendo com inimigo. Seramato tá passando um castigo com essa rival. Tá? Remorso é lixo. Ele tá vendo que essa rival só tá atrapalhando, prejudicando a vida dele. Eita. Rival é má e vingativa, tá? Ele vai pensando que ele vai abandonar ela de qualquer maneira. Ele vai ficar por isso mesmo que não vai ficar não, tá? É fofoqueira, mentirosa, faluda, né? Seramato que tenha sido aí um grande traje com você, não vai ser brincadeira pra ele largar. Ai, ai. O que eu falei? O que eu falei? A cara do diabo é pra rival. Essa rival, ela é vingativa. Ela é má e vingativa. E o ser amado já tá vendo isso, tá? O ser amado vai sentir na pele o quanto essa rival, ela é má. Muito má. Ela é muito má, gente. Ela é muito má. E ela é muito vingativa. Ela é muito má. E ela é muito vingativa. Ela vai querer acabar com ele de qualquer maneira. Ela vai querer acabar com ele de qualquer maneira. Ela não vai aceitar levar esse pé na bundinha aí de qualquer maneira. Não vai. Ó, e leão, hein? Leão é Xangô, hein? A la carta da força eu vejo também muito como Xangô. Olha, eu vejo que você vai estar muito firme em relação ao futuro. Gente, preste atenção. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Veja primeiro se você quer realmente ser amado. Xangana, por quê? Porque eu vejo que você vai vir numa fase muito feliz. Uma fase muito abençoada. Estrela fala de sucesso. O sol é Jesus Cristo. Uma fase de sucesso. Uma fase abençoada. Ar de copo fala muito de abundância. Vai ser uma fase muito firme pro futuro. Então vê se você vai querer esse ser amado, sabe? Vê se você vai querer esse ser amado, sabe? Porque às vezes você vai estar tão bem espírito, bem de alma, bem espiritualmente. Veja aí se você vai querer esse ser amado de volta. Porque eu vejo de fato que você vai tudo bem. Pensa por que você vai querer. Ah, Xangana, eu vou querer. É porque a mãe dele falou isso, que ele nunca ia voltar pra mim. Xangana, eu vou querer ele, que ele falou que nunca mais ia voltar pra mim. Então eu vou mostrar pra ele. Não, se for por causa disso, nem volta. Não, não, isso aí é orgulho. Deixa pra lá. Não, Xangana, eu quero voltar porque realmente eu sinto falta do beijo, do abraço dele, de ficar abraçada com ele, tal, tal, tal. Aí sim. Ah, não, Xangana, eu quero voltar pra ele porque o irmão dele falou isso. Ah, eu quero voltar pra ele que a rival falou isso. Ah, eu quero voltar pra ele que eu quero ver o que o fulano vai achar. Não, se for por isso, nem volta. Sabe? Não volta por causa dos outros, não. Porque isso não vai ser feliz, você vai perder seu tempo, tá? Volta, se for realmente por você. E volta com o diabo no corpo, depois vai se apegar na fé. Ó, Xangana, deixa aí pra Xangana. Xangana, já tem rival que tá começando a ir na igreja. Porque o bicho já tá pegando, tá? Tem rival que vai começar a ir até na igreja. E aí quando o bicho começar a pegar e ir pro lado dela, você vai começar lá, é assim que eles fazem, né? Eles aprontam, levantam a perna pra cima, levantam a perna pra baixo. Depois quando o bicho começa a pegar, eles começam a ir até mesmo a ir pra igreja. Eu vou trazer uma mensagem pra você. Pra você, especial de Dona Maria Padilha. Não tava na coisa não, mas eu vou fazer. Ser amado vai sair de lá como, Xangana, relacionamento com a rival. Apavorado. É bem feito pra ele. Ele vai sair de lá como, Xangana? Apavorado. Ele vai sair de lá como, Xangana? Desesperado. Ele vai sair de lá... É, desesperado, tá? Fala três vezes seu nome e saudade de nascimento. Fala três vezes seu nome e saudade de nascimento. E ser amado. Fala três vezes seu nome e saudade de nascimento. Ele vai sair de lá... Desesperado. Vamos ver a mensagem de Dona Maria Padilha. Deixa o nome da sua pombogira nos comentários, se você sabe o nome da sua pombogira. Vamos ver o que a sua pombogira vem pra dizer. Obrigada pelo coraçãozinho com a mãozinha. Vamos ver o que... Vamos fazer um coraçãozinho. Vamos ver o que a sua pombogira tem pra dizer pra vocês. Opa, obrigada pelas estrelas no Facebook. Eu ganho bastante estrelinha no Facebook, graças a Deus. Vamos ver o que a sua pombogira tem pra dizer. Amor perdido. Notícias em breve. E... Perigo e dificuldade. O que eu falei? Que ser amado tá passando por um período e dificuldade. O que eu falei? O que eu falei? Fica chorando aí, ó. Sua boba. Fica chorando não. Porque não tá bem não. Hum. O nenhum de vocês tá pra chegar, tá? O nenhum de vocês tá pra chegar. Ui, ui. Notícias de estádio. Vitória. Aí, ó. Ei, cigana. Ô, ciganinha. Eu preciso de você. Vitória. Não é isso? Eu vejo uma vitória aparecendo pra você. Uh, 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 uh. Cigana adora. Laruxo. Sem o chão não se faz nada. Opa, caminho de vocês, hein? Vão tá se abrindo. Bem feito, senão amado. Bem feito. Foi pra lá pra passar o pão de abamaçor. E vai voltar, meu querido. Foi roubado de você na macumba. Esse bico safado aí, ó. Na verdade, tem que ser dito. Não era pra ele tá lá com essa lambesgoia, não. Tá bom? Não era pra ele tá lá com essa lambesgoia. Não era pra ele tá lá com essa lambesgoia. Foi pra lá pra poder passar, nem isso? Vergonha aí com essa rival. Maria Padilha, você é a forprefeita Que vem dentro dessa seita Pra aqueles que têm fé. Olá, meus amores. Saudação cigana. Paz, seja prosperidade. Que Deus te abençoe. Amém. Te espero no próximo vídeo com muito amor e carinho. Gratidão. Tá bom, meus amados? Beijinho.